E aí, irmão? Beleza? Tá bom. Esse cara... O que é que tem? Dá pra gente confiar nele? Só fica de olho. Falou? Até, mano. Até. Tá suça? De boa. De boa. É, eu imagino. Doideira a gente tá aqui de novo, né? Tomara que agora a gente não cometa o mesmo erro que da última vez, não é não? É mesmo. A última vez foi meio embaçado. Pode crer. Qual é a boa? Irmão, a boa é que nesses seis meses não teve nenhum assassinato no bairro. Nem facada, nem nada.